Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu estou trazendo aqui um vídeo inédito O primeiro jogador do Brasil a conquistar o rank 10 na liga de batalha Ó aqui ó, vou botar até um videozinho aqui dele Que bonito né Isso na primeira temporada né Esse jogador foi o Natan Getar de São Paulo Também conhecido como Tarzan Eu já conheci ele pessoalmente Numa das vezes que eu estava em São Paulo Eu participei de um campeonato junto com ele O campeonato é esse em São Paulo que com certeza Tinha a maior concentração dos melhores jogadores do Brasil Segundo o site da Silk Road né Porque tinha uma grande galera de São Paulo E você pode reparar lá no ranking que Vários dos melhores colocados do Brasil São de São Paulo E também tinha uma outra galera que era de Niterói Que também são os melhores do Brasil irmão Niterói também só tem o espírito irmão E não é porque a minha terra não E eu nem estou falando de mim Eu estou falando dos outros jogadores E é sério Ah também tinha o Cacabueno que é do Rio E aí é o seguinte galera Eu conversei com o Natan Ele foi o primeiro jogador do Brasil E aí ele me passou as partidas dele Inclusive ele me passou uma partida antes dele ser 10 Que foi acho que a última partida dele Que transformou ele no rank 10 E depois ele mandou outras partidas que ele já estava no rank 10 E eu conversei com ele Ele me passou a estratégia dele E eu vou botar as partidas dele Vou comentar junto com vocês Vou ver a jogabilidade E antes disso eu vou mostrar o time dele Que já é um time um pouco diferente Parece ser normal Mas não é Pokémon que ele está usando É esse aí Beleza Tranquilo Todo mundo já reconhece Só que outro Pokémon que ele está usando É o Geratina Beleza Geratina Todo mundo usa Só que olha a diferença O Geratina dele está com o Sopro do Dragão Diferente da Garra Sombria Que é o meu caso E que eu ainda mostrei para vocês Indiquei vocês usarem Por que ele está usando o Sopro do Dragão? Ele falou que com esse ataque Ele consegue ganhar de matchups Que já estavam muito perdidas Por exemplo Contra o Monkey de Alola Ele consegue dar um dano considerável Contra a Shiftry Ele também consegue dar um dano considerável Já que o Shiftry Resiste os ataques de Fantasma Que seria quando ele tivesse que mudar Garra de Dragão E também consegue ganhar Até de Snorlax Sabe o Snorlax? Que a gente sempre perde de Geratina Com isso ele consegue virar o jogo São matchups muito desfavoráveis para ele Então ele prefere dar mais dano No ataque rápido Do que no regado Então ele gera menos energia Mas ele dá muito mais dano No ataque rápido É uma estratégia diferente Mas não é tão simples O cara já teve um estudo Do time dele Por que ele foi usar o Pokémon Com esse ataque E outro Pokémon Que ele está usando É o lead dele É esse Empolion O cara começa de lead De Empolion E eu perguntei para ele Mas por que o Empolion? Me explica esse lead O Empolion Como a gente já sabe Ele ganha bem dos Pokémons de Fada Ele também Toma neutro de Pokémons De planta E ganha do Charizard Logicamente Ele tem um pouco de dificuldade Contra Polivrat E também contra Registil Mas o Registil Ele falou que ele já tem Uma boa técnica E contra o Geratina Ele falou que ele consegue Se sair bem também Principalmente se ele conseguir Acertar o Nevasca E ele falou que ele consegue Até abaitar um escudo Usando o Hidrocanhão E é isso galera Eu vou botar aqui As partidas que ele me mandou E a gente vai analisar Essa estratégia dele Vamos ver se o cara joga É óbvio que o cara joga Vamos ver se o cara joga É óbvio que o cara joga O cara tá no 10 Essa aí foi a última partida dele Então galera Voltando aqui a partida dele De nada travada Ele começou o lead Do Empolion Contra o Geratina Geratina alterada Nenhum origem Vamos ver como é que ele sai Nesse match Caraca Deixou entrar o Bola Sombria Como é que ele vai virar? Nesse momento ele Não sei porque Que ele foi pro Hidrocanhão O cara não tava ligado Na contagem aí Porque dava pra contar Os ataques E ver que não era O Blizzard Um shield pra cada Como é que ele vai ganhar Essa partida Tô curioso pra saber O que será que ele tem De backing Pra esse Geratina Virar O Garadus O cara tem que Deixar esse Poder Ancestral Pra ganhar Caraca Como é que ele vai virar Essa partida Acho que ele tá carregado No Togekid já Ele vai dar um Poder Ancestral Nossa Mas o Garadus vai gerar Caraca Na medida Na medida Deu Poder Ancestral Pra o Garadus Muito bom Essa partida Ele ainda tava no Rank 9 Foi uma das extremas partidas Que fez ele entrar No Rank 10 E agora Só Rank 10 Tudo lead de Empolio Já pegou o Match Desfavorável O Swampers Dá um Trabalheira Pro Empolio Mas com certeza Ele já tem a contagem Dos golpes certinho Então ele sabe Quando o Swampers Deve tacar o Terremoto Então eu imagino Que ele deve tirar Hum Não conseguiu Você viu o dano Que o Empolio Já deu no Swampers Sabe o que ele farma Agora Ih, dá uma travada Aí de novo Caraca Já foi dois Shield Aniversário com dois ainda Meu 2 Interessante Porque Ele até vai resistir Os ataques rápidos Mas o problema é Tomar um Soco Dinâmico 3, 4 Se tomar um Soco Dinâmico Já era Empolio Mas tira Que ele vai dar Soco Dinâmico agora 5 Soco Dinâmico É, perfeito Come aí o Soco Dinâmico Perfeito Switch Pô, aí pegou mais um Nerd Ele vai virar essa partida Caraca Pegou o Buff Não acredito Que cagada Vocês viram O poder ancestral dele Acabou pegando o Buff Aumenta 50% Ataque e a defesa Caraca Ele já ganhou Ele já ganhou Porque agora ele tem O Togekiss Para ganhar do Do Mewtwo Ele vai ganhar Perfeito Tem Empolio Resistindo os ataques 2 Ah, não me vou pegar Caraca Aí o cara ficou com o escudo O que acontece? Essa é a estratégia dele Acaba que ele é um time Que não dá tantos carregados Então as pessoas às vezes Não sabem a hora De usar o escudo Principalmente por causa Do Giratina dele Tá pouco carregado Dá mais dano No ataque rápido Acaba sendo uma estratégia interessante De novo esse match Contra o Ampertina Vamos ver como é que ele vai fazer Perfeito Já deu pra ver Que os dois atacam juntos Caraca Como é que ele vai ganhar Nesse meu metal aí Não sei Caraca No jogo O escudo Não divide de pele Que nem bate tanto Essa eu tô curioso Como O Upload É Não, é Agora também Nem adianta Ele já tá quase morto Não, ele não carrega primeiro o meu metal Trocou o Geratina pelo meu metal Beleza, o problema é que ele tá sem escuro É, mas o Impolo já tá com carregado de novo Dois, vamos ver se ele vai trocar de novo Acho que já tá no segundo confuso Três Quatro Cinco, troca, troca, troca Ai meu Deus, ele vai mandar o suco dinâmico Vai, troca o troco aqui, troca o troco aqui Come o suco dinâmico Olha as trocas do cara Perfeita a jogabilidade Agora vai dar um golpe psíquico Mas acho que ele não mata não Nessa vida, na hora que o Impolo nele voltar, ele vai dar só uma cachoeira no negócio, vai matar, duas E ele vai carregar primeiro que o Mewtwo Ah, o Mewtwo tá com pouquinha vida já Caraca Aqui ele vira as partidas assim Ah, o cara deu e quitou Ele ia tomar duas pancadas e ia morrer Impolo contra a Clefable, esse é um ótimo, meteu pra ele, resiste os ataques da Clefable Aí meteu aquele hard counter brabo no cara Acho que até que ele vai mandar uma garra de dragão aí Não, eu quero insistir Se o Doktoki quis a farmar Hum, vai farmar ele agora É, nem vai dar tempo de lhe dar outro carregado Já vai mandar um carregado, não quer entrar Deve voltar com Clefable Tá ganhando já o Mewtwo Nenhum ataque da Clefable assusta o Impolio O Impolio resiste a todos os ataques da Clefable Qualquer tipo de ataque é resistido, tá tranquilo O Impolio com esse ataque é altíssimo Com dois carregados Mas dá trabalho desse Swamp aqui, um pilhão Só falta ele pegar o Hidroqueno Ah, isso é épico demais Se ele pega o Hidroqueno com esse Giratina Porra, ainda assistiu do Interremoto Jogando o Fino Quero ver ele pegar o match É, se bem que ele tá pelo Douches favorável Né, pelo Subampert Nossa, dá uma farmadinha tranquila com o Giratina Tem agora o Clefable Na mata Não é pra qualquer um não esse Hulk 10, hein, irmão Crown Out? Nossa, que match diferente, cara Mas o Crown Out tá de diferença bem baixa É interessante que ele deve ter Night Slash E Crab Hammer, talvez O Bartelo Caranguejo tá no Noturno Interessante, deve dar um dano no Giratina Pô, mesmo resistindo aos ataques Olha quanto de dano que ele toma Defesa muito baixa O Impolio com esse ataque é alto Ganhou o lead E trocou um escudo pelo lead E vai dar uma carregada no próximo Hum, resistiu Como é que ele vai virar essa? Ele só tem agora um Giratina E um Togekis pra ganhar nesse resistiu Essa eu quero ver Caraca, o carregador me virou Até que o Impolio bate O Impolio bate, não resistiu Agora ele virou já a partida É aquilo, infelizmente O Giratina resiste os ataques rápidos Do Giratina dele E ele demora mais pra carregar a Enemia Caraca, ele bate a farm O Impolio com dois escudos Vai pegar o Sub-Dinâmico? Não, enfim, não vai pegar o Sub-Dinâmico Porque eu pego dinheiro Giratina, o cara não vai dar Sub-Dinâmica No golpe psíquico Épico, o Sub-Dense o Buff Nessa vida o golpe psíquico mata o Giratina Hum, não matou Por aí, provavelmente o adversário que tá com o Escudo Vai perder a partida com o Escudo Togekis a matação rápido Caraca Acho que mais um ele dava golpe psíquico E aí mais um adversário perdendo com o Escudo Caraca, quero ver esse também, filho Se bem que o Melmetal O problema do Carregado do Melmetal Pode ser Super-Poder Super-Poder vai machucar se for De Lise de Pedra o Impolio resiste Então Foi ruim ele ter usado esse Escudo Mas o Melmetal tem uma defesa fraca Caraca, ele vai mandar um Super-Poder agora no Giratina? Não acredito Esse match é interessante da Giratina dele Qual o ataque da Giratina no adversário? Ah, o Giratina no adversário tá com a Garra Sombria Gera mais energia, mas enquanto isso ele dá muito mais dano no ataque rápido Outra coisa é que ele falou que tá encontrando algumas Giratinas no rank dele com o Dragon Breath E aí o Impolio dele sai melhor ainda Mas ainda acho que esse Esse Melmetal vai dar até um melhorinho, filho Gera de Pedra Ele vai ter que botar com o Impolio pra matar esse Não acredito que ele vai tomar um Super-Poder no Togekis Cara, olha o Switch do cara Olha o Switch do cara Vocês entenderam o que ele fez? Ele botou o Impolio O cara tava de Melmetal com vida baixa Sabia que eu podia dar o Super-Poder porque ele ia morrer a qualquer momento Ah, ele foi e botou o Togekis pra pegar o Super-Poder Agora de Togekis ele encontrou o Megane Com um matchup muito bom pra ele Ele resiste todos os ataques da Megane Ia tá tranquilo que ele já tem carregado no Impolio nessa vida Mata o Megane Que Switch Ah, esse matchup eu queria ver Ele me falou que a estratégia é o seguinte O Impolio carrega o carregado na mesma hora do Resistil Então primeiro você dá Escuda O Fox Blast Vamos ver se ele faz isso mesmo Escuda o Fox Blast E aí nisso como você já viu que a velocidade é a mesma No segundo ele faz o Switch Ele não dá o segundo carregado Ele faz o Switch Aí pega o Fox Blast e não gira a cena Ai meu Deus Só Switch Monstro Será que ele tá indo pro Farm Investil? Acho um pouco arriscado Caraca Farm Manager maneiro agora Vai dar dois garras de Um gelatina vai tankar A outra vai tomar E nisso ele vai dar um dano maneiro Na garra de Dragon Breath Mas tá tranquilo que ele ainda tem o De back ele tem o Tugue Kiss Pedro Canhão Pegou e entrou com ele no Impolio Que vai resistir Nossa Senhora Nessa vida ele mata com certeza o Swampert Matou com folga Ele resiste os dois ataques carregados Do Giratina Não sei se a nossa vida mata Tirou nada Nada Caraca Mas vamos ver como é que o Giratina reage Porque o Giratina resiste os ataques do Impolio também É o Impolio bate mais filhão Caraca você vai tomar um poder ancestral Meu Deus Nossa Senhora Na medida Graça Ele fez dois Switches nesse jogo Em double Switch Mais uma vez esse Magic a gente já conhece Ele não pode tomar o Terremoto 5, 6, 7 Eu acho que o Swampert vai dar o Terremoto Nossa Senhora Olha quanto que tira do Swampert Agora ele farma o Swampert Hidro Cannon Não precisa usar escudo Perfeito Caraca Caraca Cressélia É Como o Giratina dele Tá com Tá Sem a Garra Sombria Ele não dá super eficaz na Cressélia Mas é aquilo Impolio também resiste os ataques da Cressélia Caralho Acabou a Cressélia Já acabou com a vida da Cressélia Ele resiste os ataques da Cressélia Nossa Senhora Tirou nada Vai Cressélia Nossa agora ele usou escudo só pra humilhar Caralho Ele tá no primeiro Pokémon É mas se bem que o Alessá tá com dois escudos Esse adversário vai perder a partida com escudo Aí é aquilo Como ele falou Que ele tem o O Giratina Que Por pelo botar com Garra de Dragão Ele não sai tão mal Aff Ele vai tomar a bomba de lodo No Giratina Manda de Lama Quer dizer no caso Deu o Switch O adversário até tirou Perfeito Switch Perfeito Ele podia ter feito o contrário também Botado o Giratina E aí Trocado pro Togekiz E pegado a O Dark Pulse Caraca Ele não toma nada O Ruimpoly não toma nada Pro Giratina Ó Ele carregou até o Nevasca Vai dar o bait do Hedroquiano Ele deve trocar Não Ele consegue não mandar o Nevasca agora ainda Ah Vai dar um escudo E mandar o Nevasca Como o adversário já usou um escudo Pra ele Ou ele mata o adversário Ah O adversário mandou o Switch Caraca O cara jogou o fino aí Eu ia mandar o Nevasca na cara E ia me ferrar Caraca A força do Empoli Agora ele já sabe Que o adversário tem o Giratina Foi no Blind O que que ele entrou? O Shiftry Ah O que que eu falei Aquele Nossa senhora Vai resistir Mais um Switch absurdo Vai resistir os ataques Do Mas já acabou já Porque o Togekiz Ele vai ganhar tanto do Shiftry E do Giratina Com facilidade Ele vai perder com um escudo Provavelmente O adversário Não Nem precisa escudar Nem precisa escudar O poder acestral Nossa vida não matava não Eu acho que dá não Monstros Monstros E é aquilo Ele tirou bastante vida com o Shiftry Justamente por ter o Sopro do Dragão Com o Giratina dele Ah Gostei do Empoli Um cara Aí você acaba repetindo Bastante Match E ele consegue Entender como funciona Provavelmente vai usar o escudo Deve ser o Terremoto E agora ele já sabe Que ele ganha esse MP Nessa adversária Ele pode ir pro Terremoto Ou pode baitar o Hidroqueno Ele achou que tava beitando Nossa O Giratina Vem no rápido Destruindo Vai ter que buffar Não Vai ter que buffar Sério Não tem como ele vencer Esse resistil de Giratina Cara Ainda mais o O resistil resistindo Nos ataques rápidos Não Ele vai ter que buffar Esse podio ancestral Impossível Cara Sinceramente Eu não sei como é Que esse cara Nessas partidas Vai morrer agora Né Meu Deus Um Togekiss Contra três Um hit nesse No resistil São dois Um Não tem dois Nada mais Caraca Vai tomar o Flash Cannon Ué Já apareceu O terceiro Pokémon dele Eu não lembro Cara Não acredito Não Parei com esse cara Na moral Parei Não dá 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 Acabou as partidas dele Caraca Tava muito maneiro Cara Na moral Aí Jogou O Firo Dofino Por Na moral Fiquei até triste Que acabou isso Isso eu fiquei triste Tava muito maneiro As partidas Só a partida Jogabilidade avançada Vocês viram como é Que é a importância De contar os golpes O cara fez vários Switches de monstros E teve acho que Nas duas partidas Que ele mandou Um double switch Que ele trocou Duas vezes Contra o mesmo adversário Pegando o ataque Do adversário No Pokémon Que resiste Você não tem Uma só vantagem Que isso dá pra você Cara Numa partida O adversário fica Sem energia E você Tipo Com bastante vida Cara Isso dá uma virada Absurda Cara Gostei muito Das partidas do Nathan Realmente merecido Primeiro jogador do Brasil A conquistar o Rank 10 Galera Muito obrigado Pra quem assistiu Esse vídeo até aqui Na moral Que orgulho Desse cara Jogou muito É isso galera Se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Já clica em se inscrever Aqui no canal Se você for novo E não esquece De assistir o meu último vídeo Que eu mostrei Os meus Pokémons Que eu criei Pra utilizar na minha Na Ultraliga Em breve Eu vou estar trazendo Já uns videozinhos Que eu já fiz uns testes Já peguei umas dicas Com o Nathan Já o cara me mandou Uma consultoria via WhatsApp É isso galera Muito obrigado Valeu Obrigado Obrigado